Janderson Janderson E ai Ana Rosa, o Janderson batalha sozinho Então cola pra cá Guri Vai da merda, vai da merda O que, o que Vai da merda, vai da merda Vai da merda Aquele jeito, certo? Confronto épico, hein mano A pessoa que fica muito orgulha Não consegue entender qual é a humildade Ela consome de humildade como humilhação A gente quando tem humildade, a gente nos sente menor E não sofre de com nada A gente vive muito mais em paz Janderson tá no ataque, Guri na resposta Joga todo mundo a mão pra cima, certo? Joga a mão pra cima geral Mão pra cima geral Vem Vem Eu disse vai levanta a mão Vem Eu disse vai levanta a mão Vem Vem Eu quero ver Mata esse cara na levada do bumbum Vem 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 geral Vem Mata ele Lá na roda Amo essa porra sem hipocrisia Fará isso sem pago ou sem energia Sem a visualização, sem a porra da mídia Ou sem avanço dessa merda tecnologia Sem a tecnologia fazer de Adapak Você não percebeu que as rimas foram de Araque E eu rimando mais que Tupac Você acabou de fazer um lindo freestyle e um péssimo ataque Um péssimo ataque, aqui minha rima é nordestina Aqui não é do Iraque, o bagulho é palestina É que você não entende, meu parceiro, dessa vez Fala com o Baweb, porque ele é libanês Ele é libanês, mas eu sou brasileiro, sou verdadeiro Você falou que não é até a Palestina Só que mesmo sendo brasileiro A alma é de israelita que tá na busca da terra prometida Você é brasileiro, bem-vindo aí fulano Troca ideia comigo, um novo africano É que você não entende, sou do universo, sou otário Meu sangue na verdade é de universitário Da hora achei legal, só que faltou um sal Por isso suas rimas não tem o potencial Achei todos os argumentos um tanto banal Trazer novo africano, africano ancestral Se faltou um sal, então falou uma parada Sal, meu parceiro, você arruma na salada Que aqui tá sem falobo, você quer mais açúcar Então só pera um pouco que eu piso na sua nuca Não, não, não pisa na nuca não Deixa meu rosto no chão Não, 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 não Que é o funk, que é na onda, que é o que? Que é o que? E vem do pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, pá, pá De novo Pá, 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 pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá Não é só na salada Por isso que agora sua rima tá casgada Você achou que tava falando tudo com tudo Mas meu conteúdo demonstrou que você não falou nada com nada Eu não vim pra temperar a sua salada Eu vim pra ser perdeu que virou rei Achei que eu era herbívoro pelas florinhas que comi Mas sou carnívoro pelos lébices que eu matei Você é carnívoro, truta Eu vou fazer minha arte Tá pensando em salada Depois daqui eu te arrumo um tomate Ou então vai tomar no seu cu Faça um favor, não fala besteira Depois você só troca a ideia Que eu pago um pastel lá no dia de feira Pago um pastel lá no dia de feira Mas você nunca tem um sentimento Sua cabeça é igual um pastel de queijo De uma feira eu abro e ela é puro vento Nada que presta, nada que presta Por isso agora minha rima é olfato Quer me tacar um tomate Mas nunca me estendeu a mão pra aumentar meu estrago E você é seu otário Veja bem, olha pro seu rosto Você quer falar da minha rima Sua rima é pastel todo oleoso Você não é nada, aí meu tinta Presta atenção que não é de quebrada Ai, faz favor, não pegue essa batata Que o bagulho tá louco Já tá passado Não tá passada Ela tá quente E vai explodir bem na sua cara Se você quer criar Então seja a cria que cria Não seja criado E não se compara Olha pra mim Pastel oleoso Da hora, mano Mas é cuzão Eu sou poeta Como camão Quer encher a barriga Então suje suas mãos Você falou de cria Mas logo verbaliza Pra criatividade Mas você não é meu truta Que eu nunca vi você No corre ou na atividade Então é diferente, né? Não Sei que você não me entende Porque é difícil entender Só um louco Entende outro louco Então você tem que ser louco Pra saber Você não viu O meu corre? E por isso que ele não aconteceu? Aí me fala O problema é meu Ou o problema Ele é todo seu O meu corre, parceiro Você não entende O que tá acontecendo? Ele é como um câncer Que é silencioso e mortal Você não viu Mas tava lá crescendo Não tô vendo o seu corre não Meu parceiro Tô preocupado com o meu Se o seu deu certo ou não Faz favor Vai reclamar com Deus Já comigo é bem diferente Cê sabe Esses caras causam estresse O bagulho tá dando certo por ser Comigo eu não reclamo Só agradece Reclameu Jurados em 3, 2, 1 3 votos, certo O guri passando para a próxima fase Aena Rosa Muito barulho pro O Jodisson Satisfação, caralho Aena Rosa, certo O Jodisson Fundação Rap Nacional Tá vivão Toda mão, xará